Presidente, nós somos favoráveis à retirada de pauta desse item, mas eu aproveito a oportunidade para pautar um tema que tem preocupado muito a população brasileira, em especial a população mais pobre, que mora nas regiões mais longínquas, que tem a ver com o caos no Bolsa Família instituído como política planejada pelo governo Bolsonaro, através dessa agenda ultraliberal levada adiante pelo Paulo Guedes. São cerca de um milhão de pessoas que poderiam ser novos beneficiários, justamente em função da situação econômica que se encontra no nosso país, em que boa parte do nosso povo se encontra desempregada ou sem condições de ter renda para sustentar a sua família, que dependem do Bolsa Família para conseguir ter algum tipo de renda, inclusive são muitas cidades, mais de 300 cidades que também dependem do Bolsa Família, assim como dos benefícios previdenciários para terem algum tipo de atividade econômica, que nesse momento estão sendo deliberadamente boicotados pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro. Essa situação de caos econômico generalizado e de prejuízo dessas famílias mais pobres acontece no mesmo momento em que a gente vê novamente os bancos batendo recordes de lucro. Então é disso que se trata essa agenda de ajuste. Você retira das áreas sociais, você diz que é necessário ter um equilíbrio das contas em que diferentes setores da sociedade teoricamente precisam contribuir para que se tenha investimento naquilo que interessa. Mas aquilo que interessa de fato é o combate à fome, é o combate à extrema miséria e é justamente isso que esse governo não está fazendo. Pelo contrário, escolhe prejudicar justamente os mais pobres para poder levar adiante a subserviência ao capital estrangeiro, porque é disso que se trata também a agenda entreguista e isso também está relacionado com o processo de possível desmonte das estatais brasileiras que infelizmente a gente vê em curso e por isso também existe uma greve forte dos petroleiros e petroleiras que inclusive no dia de amanhã vão fazer um forte ato nas cidades do Rio de Janeiro reunindo os diferentes trabalhadores que em mais de 100 unidades, mais de 20 mil estão lutando pelo direito de, em primeiro lugar, pelo direito à permanência dos seus empregos às suas condições de trabalho, mas acima de tudo para que a Petrobras siga a pública, siga a estatal pela soberania dessa empresa e também do nosso país porque isso na ponta significa gás de cozinha e gasolina baratas para o povo brasileiro a entrega para o capital estrangeiro das nossas empresas públicas significa parte dessa lógica de subserviência e de retirada dos direitos dos trabalhadores mais pobres por isso é necessário que a gente apoie todas as lutas que estão em curso porque certamente pode vir um processo forte de mobilização em defesa da Petrobras das empresas públicas e conta essa política de ataque